E aí, pessoal, beleza? Olha só, estamos hoje começando mais um capítulo da Fisicoquímica, chama-se Eletroquímica. Como o nome já diz, é o capítulo da Fisicoquímica, que estuda reações químicas que envolvem a corrente elétrica. Então, esse capítulo tem duas vias, como eu escrevi aqui. Ou nós partimos de reações químicas capazes de produzir a corrente elétrica, e se nós fizermos isso, estamos construindo uma pilha. Então, pilhas são artefatos em que energia química é transformada em energia elétrica. Mas se fizermos o contrário, se partirmos da corrente elétrica para que hajam reações químicas, nós estamos fazendo as chamadas eletrólises. É o que nós vamos trabalhar nesse capítulo. Mais um detalhe. As pilhas em que reações químicas espontaneamente produzem corrente elétrica, obviamente, as pilhas são processos espontâneos. Já as eletrólises, que eu preciso impor a corrente elétrica para que hajam reações químicas, são processos não espontâneos. Beleza? Isso aqui é um geral sobre o capítulo que nós vamos estudar. Mas, professor, que tipo de reações químicas são essas capazes de envolver a corrente elétrica? São quaisquer reações? Não, não são. São reações específicas. São as famosas reações de oxidação e redução. Se você já conhece esses conceitos, ótimo começo para estudar eletroquímica. Se não, olha aí. Oxidação. Que conceito é esse? É a perda de elétrons. Toda vez que alguém perde elétrons, você pode dizer que esse alguém está se oxidando. É direto. Oxidação. Perda de elétrons. Ora, se oxidação é perda de elétrons, redução é o ganho de elétrons. Esses são os conceitos diretos de oxidação e redução. Então, preciso que vocês conheçam esses conceitos, porque sem os quais a aula fica meio travada. A gente precisa entender bem esses conceitos. Só para fechar essa introdução, às vezes, embora na aula desse módulo de hoje vai ser muito comum a gente ver a representação do elétron perdido ou recebido, então dá para você ver oxidação e redução pela presença dos elétrons nesse módulo, você tem que prestar atenção no seguinte, toda vez que você não vir os elétrons, você pode, então, descobrir que alguém está oxidando e reduzindo pela alteração de NOX. Vê se você lembra disso. Vê se você concorda comigo. Se oxidação é a perda de elétrons, toda vez que alguém perde elétrons, alguém está mandando embora carga negativa. Se estão indo embora cargas negativas pela perda de elétrons, o átomo vai ficando cada vez mais positivo. Então, o indício de que ele está sofrendo oxidação é toda vez que você perceber que o NOX dele está aumentando. Aconteceu isso? Oxidação. NOX aumentou, oxidação. É perda de elétrons. E o contrário, se redução é ganho de elétrons, toda vez que alguém ganha elétrons, está ganhando carga negativa e está tornando o átomo mais negativo. Então, o NOX diminui, redução, ganho de elétrons. Beleza? Se inscreva no canal.